Salve, salve galera, intervalo de jogo em São Januário, São Paulo 0, Vasco 0, quero falar do senhor Wellington Rato. Ô Rato, você tira a penalidade da mão do Lucas, você tira a bola da mão do Lucas pra fazer essa merda aí, Rato. Puta que eu pariu, Rato. São Paulo melhor no jogo, merecendo ganhar. Você tira a bola do Lucas que ia chutar o pênalti pra fazer essa merda aí, pra bater esse pênalti medonho seu aí, Rato. Porra, mano, era o Lucas que ia chutar, Rato. Camundugo. Porra, mano. Ó, falei lá atrás, São Paulo precisa definir o batedor. Não pode deixar essa zona, os caras escolherem, na hora do pênalti, quem vai chutar. O seu rato hoje simplesmente tirou a bola da mão do Lucas pra fazer essa merda aí. Tô contente com o título, isso não veio ao caso. O que veio ao caso era que a gente tá vencendo o jogo. O Rato tirou a bola da mão do Lucas pra bater um pênalti medíocre desse aí. Recuar a bola pro goleiro. E no rebate o Ramos perdeu ainda também. Porra, mas como eu reclamei do Pato o pênalti perdido lá em Minas, eu tô reclamando o Rato hoje. Bateu mal, gente. Bateu mal. O São Paulo, os jogadores definem dentro de campo quem vai chutar, isso não pode. Não tem o Caleri. É o Lucas, porra. É o Lucas. E ano que vem, quando eu tiver o Galopo, tem que ser o Galopo. Porque é o que chuta a melhor pênalti no São Paulo. São Paulo desperdiça muito pênalti, gente. Muito pênalti. Era pra estar ganhando o jogo. O Vasco ia vir desesperado. Se o São Paulo vira ganhando um a zero, o Vasco ia chegar desesperado no segundo tempo. O São Paulo mataria o jogo. Quando o Rato tirou o Lucas, pra não falar que eu sou comentarista de resultado, quando o Rato tirou a bola da mão do Lucas, eu falei, Rato, se você tá tirando a bola da mão do Lucas, tenha vergonha e convirta o pênalti. Você tá tirando a bola da mão do nosso melhor jogador? Então, toma vergonha na cara e faça o gol. Aí ele chuta daquele jeito que essa paradinha bizonha recua a bola pro goleiro. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não pode. Porra, deixa o Lucas sacar a bola na mão. O Rato tirou a bola na mão dele pra fazer uma merda dessa. Ô, Rato. Você tá pensando que você é o quê aí, Rato? Você é o Raí já? Você tá pensando que você é o Miller? Não, você é o Rato. Você é o Rato ainda, tá? Você é o Rato. Essa bola era do Lucas, porra. Vamos ver como vota o segundo tempo aí. São Paulo perde uma grande chance de sair na frente. Eu já achei estranho. Eu já achei coisa de outro mundo mal o Brown marcar o pênalti pra gente. Foi pênalti. Não se discute. Foi pênalti. Só que hoje, igual eu tava falando no pré, na dúvida, pra mim eles iam marcar tudo pro Vasco, aí o árbitro dá um pênalti pro São Paulo e o Rato bate dessa maneira desexplicente do caralho, mano. Dorival. bota a ordem, escolhe os seus batedores, Dorival, e fala pra eles cumprir a sua ordem. É isso. Tamo junto, galera. Tamo junto, galera.